aqui no YouTube que você está nos vendo pelo Rádio Prado Oficial. O Marcos está aqui do nosso lado, o Marcos Cassino. Dê seu boa noite, estamos voltando com tudo. Rádio Prado na parada e Marcos Cassino, o Papa Léguas, junto com você. Você, Marcos. Isso aí, boa noite a todos, um grande abraço. Estamos mais uma vez aqui pra fazer um programa legal, debater tudo sobre futebol. Vamos trazer aí a seleção do primeiro turno do Campeonato Brasileiro e afinal, quem pega o tricolor, né, Vitor? É, o tricolor aí, a nação tricolor feliz, campeão do primeiro turno, aí aquele menos desavisado, fala assim, né, Marcos? Ah, que que adianta ser campeão do primeiro turno? Mas vamos levar em consideração que dos quinze últimos campeonatos, somente em três, o campeão do primeiro turno não foi o campeão brasileiro, tá temporada, né? Então, a nação tricolor está toda feliz, está contente, tem motivos para festejar, porque é um primeiro passo para uma possível conquista, perfeito? Perfeito, lembrando aqui que em dois mil e seis e dois mil e sete, quando o São Paulo foi campeão do primeiro turno, Vitor? Sagrou-se campeão brasileiro também. Olha aí, é mais um sinalzinho, né? E temos aqui também conosco o Zeca Rodrigues, que trabalha conosco aqui na na produção, tem toda essa parafernália que é montada, né? Pra nós irmos ao ar e o Zeca também é comentarista aqui no web rádio em São Paulo e já trabalhou em vários jogos, inclusive último jogo Palmeiras e Bahia, se não me recordo, né? Né, Zeca? Boa noite pra todos os nossos ouvintes. Boa noite, ouvintes da Rádio Prado, boa noite, internautas do YouTube, Rádio Prado Oficial. Estamos novamente aqui no ar pra vocês, trazendo notícias frescas de do seu clube, então é cê pode interagir conosco, que nós estamos no YouTube ao vivo e tem aqui o bate-papo, faça a sua pergunta que o programa tem um uma extensão de horário e a gente responde no ar. Bom, é isso aí, Zeca, aí pra começar, pra gente interagir, chamar o nosso ouvinte, né? Os nossos amigos para trocar um papo com a gente, né, Marcos? Nós vamos iniciar falando sobre a seleção do primeiro turno, claro, a seleção de cada um de nós, não é a seleção oficial de nenhuma confederação, de nada, é pelo menos a nossa aqui, né, individual. E eu quero que você, além de conclamar os nossos amigos a participarem, Marcos, que você depois conte aí, mostre pros nossos amigos e fale a sua seleção. É isso aí, o pessoal que quiser participar, que quiser contar pra nós a seleção de cada um, né? Temos a plataforma do YouTube aí, pode mandar mensagem que o Zeca vai passar pra nós, Vitor. Qual que é do YouTube ali? YouTube ponto com, Rádio Prado Oficial. Você pode dispensar o YouTube ponto com, é o Rádio Prado Oficial. Rádio Prado Oficial, então aí, não se esqueça, se inscreve no canal, que vocês vão ficar por todas as novidades do mundo da bola, agora eu quero a sua seleção. O pessoal lá tá aguardando, tá aí, sabe, eufórico querendo a sua seleção do primeiro turno do brasileiro. Olha, foram foram vários quesitos aí pra chegar a essa seleção, né? Muitos jogadores poderiam poderiam ser feitas quatro, cinco seleções, né? Não vem com o Miguel não. Quero saber logo aí, depois a gente vai discutir um ou outro, agora nós somos o Tite, agora nós somos janela, né? Então, o pessoal que tá do outro lado, vai tirar as pedrinhas e nós vamos ter que desviar, né? Certo? Bom, então se fosse parabenizar os jogadores com uma convocação, a minha seleção seria Diego Alves, o goleiro do Flamengo, Éder Militão, lateral direito do São Paulo, a dupla de Zaga Gaúcha, Victor Cuesta e Jeromel, um do Inter e um do Grêmio, e o Reinaldo, fecha lateral esquerda do São Paulo. Bruno Henrique, volante do Palmeiras, Patrick, volante do Internacional, Paquetá do Flamengo, Nenê do São Paulo, Pedro, artilheiro do campeonato brasileiro do Fluminense, Everton Cebolinha do Grêmio, treinador Diego Aguirre. Eu vou perguntar pra você, qual você considerou o melhor jogador do primeiro turno? Eu fico com o Nenê. Nenê, ok. É, outra coisa, é, a revelação, vai. Revelação Rodrigo do Santos. Boa, agora eu vou falar a minha e nós vamos aqui confrontar, vamos agora trocar uns cruzados aqui. Vamos lá. Certo? Vamos lá. A minha seleção é a seguinte, Fábio do Cruzeiro, goleiro, o lateral é Pikachu, aí já vão me dizer, mas Pikachu não tá jogando de lateral direito. Não, não tem problema. Pra mim o Pikachu tem lugar nessa seleção, mesmo jogando no meio campo, o Pikachu tem que jogar nesse time que tá jogando demais. Eu fui assistir São Paulo e Vasco, ele arrebentou uma das partidas que ele jogou bem, né? Então eu arrumei o lugar pro Pikachu de lateral, porque tá jogando demais. E seguindo, Fábio, Pikachu, Kahneman, Jeromel e Reinaldo. No meio campo, eu formei com Bruno Henrique, Paquetá, Zé Rafael do Bahia e Nenê do São Paulo. E no ataque, Everton Cebolinha do Grêmio e Pedro do Fluminense. Portanto, Fábio Pikachu, Kahneman, Jeromel e Reinaldo, Bruno Henrique, Paquetá, Zé Rafael e Nenê e na frente, Everton Cebolinha e Pedro. O meu técnico é o Renato Gaúcho, porque eu vejo o Grêmio ainda praticando o melhor futebol dentro do Brasil. Não é o líder, mas dentro do país, pra mim, o Grêmio pratica o melhor futebol, o futebol verdadeiro, o futebol brasileiro, e o Renato Gaúcho é uma pessoa que é responsável por isso dentro do time grêmista. O melhor jogador pra mim do primeiro turno foi o Lucas Paquetá, até porque o Flamengo comandou grande parte do futebol brasileiro na liderança, e a minha revelação também, vou com você, é o Rodrigo. Ô Zaca, alguma coisa? Preciso dar uma intervenção aqui, favorável aos internautas. Vamos tirar uma dúvida, que as pessoas querem interagir, quer perguntar ao vivo, receber a resposta ao vivo. Primeiramente, é necessário ser inscrito no canal, porque aí abre uma janela, né, que o pessoal chama de bate-papo, e lá você digita instantaneamente, a gente recebe ou repassa a pergunta pra, pode perguntar pro Marcos Cassino direto, ou pro Vitor Hugo, ou pra mim, Zeca Rodrigues, ou pra nós três, a gente faz aí a resposta pra vocês. Essa janela aqui abre para os inscritos, é justamente no comentário, né, vai lá em comentários e faz sua pergunta, não é isso? Fica, fica, pra quem tá com celular, smartphone, ele, você tem que clicar uma flechinha no sentido, é, pra baixo. Uma setinha, né? É, isso é smartphone, né, no caso a quem tá com notebook é diferente. No notebook fica ao lado direito, quem tá assistindo ou quer participar. No smartphone, você tem que descer, né, descer, tá no vídeo, desce na flechinha, vai abrir a sala que é a sala de bate-papo. É muito fácil, qualquer dúvida, continue mandando aí, a gente vai responder. Inclusive, você pode responder também, Marcos, tá recebendo aí pelo, pelo grupo e as pessoas aí, tá? Só isso. Ó, só uma coisa, nós não temos a pretensão de ensinar ninguém a mexer no seu smartphone, no seu notebook, apenas que algumas pessoas têm mais conhecimento, outras menos. E, às vezes, por causa disso, não consegue entrar em contato conosco, né? E, é, apenas um bate-papo, um tutorialzinho que o Zeca deu ali, só pra que você tenha essa facilidade de entrar em contato conosco, né, Marcos? É, isso aí. Cê já tem alguma pergunta aí, engatilhada? Brunão tá perguntando aqui, que que você acha dessa nova cara do Santos? Santos que venceu duas seguidas aí e joga hoje, né, pela Libertadores contra Estudiantes. Sim, é, o Santos começa a reagir, mostra sinais, né, de reação, e é um time que, de forma alguma, tem um elenco pra cair, ou elenco pra ficar lá embaixo, né? Mas, é claro, essa recuperação tem que vir rápida, tem que vir logo, porque se vai deixando pra amanhã, pra amanhã, então vai sempre aqui, vai ser aquela história, ah, na próxima a gente ganha, na próxima e vai ficando. Então, o Santos já se distanciou, ou está se distanciando, e com uma ou duas vitórias, aí, já começa a respirar aliviado, mas começou a reação no momento exato, na hora certa, eh, tem todo o segundo turno aí pra poder reagir, e como eu disse no começo, não tem elenco pra cair, mas estava muito mal, há dois meses sem vencer, já venceu duas seguidas, e o Santos não vai cair, essa é a grande verdade, o Cuca é um grande treinador, e tem um bom elenco sim, pra trabalhar, pra disputar ali uma sul-americana, e quem sabe até, ou a última colocação da Libertadores. A entrada do Brian Ruiz, na, contra o esporte, já deu uma outra cara, né? Era uma peça fundamental que faltava pra entrar no time, o Jair Ventura cobrava muito isso, cobrava esse número dez, que é o meio de ligação, que é o clássico número dez, e nós vimos uma total diferença, ele já participou do primeiro gol do Santos, e muda-se a postura, e agora vamos esperar pra ver o que vai acontecer, né? Vamos esperar pra ver o que vai acontecer, né? E o Santos, eh, tem tudo pra reagir, né? A gente sabe que, eh, é um elenco bom, eu diria que é um time bom, sem ter um elenco bom, certo? Um time do um a onze, antigo, né? Que hoje ninguém joga de um a onze, tem noventa e quatro, trinta e cinco, quarenta e oito, mas o time do goleiro, até último homem de ataque, é um bom time sim, o ataque do Santos é um dos poucos do Brasil que tem uma qualidade enorme, né? Qualquer um que tem Gabigol em boa fase, né? Bruno Henrique, né? Em grande fase também, o Sacha passou por grandes momentos, e o menino Rodrigo, que a cada rodada, a cada semana, cresce e mostra a que veio, e o Santos, em termos de ataque, até de meio campo, meio campo tem um bom time, tem um ótimo goleiro, né? Inclusive em nível de seleção brasileira, agora vamos aguardar, porque o Santos tem possibilidades de melhorar e muito a sua classificação atual do Campeonato Brasileiro. Agora, Marcos, vê se tem mais alguma pergunta aí pra nós, né? Você tá recebendo aí, junto com o Zeca, Zeca? Não, eu vou mandar um print, o pessoal quer participar pelo YouTube, mandar um print pro grupo, que é o pessoal do grupo do Ates, né? Como é o nome do grupo? Nações da Bola ao Vivo. Tá, você que tá aí também navegando e parou por aqui, entra por lá e a gente ajuda vocês aí, participar ao vivo. Bom, é, mais uma pergunta, Marcos, é com você, os nossos ouvintes hoje têm total prioridade em tudo aquilo que nós fizermos aqui, a vontade. Bom, o Newton, lá do Mato Grosso do Sul, tá perguntando por que que o Arthur não tem oportunidade com o Filipão, porque diz ele que é um jogador muito promissor. Você pode começar respondendo. O Arthur, uma que eu não sei se encaixa no 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 sistema de jogo, né? O Arthur é um jogador de velocidade e o Filipão já tem o Dudu de um lado, olha trabalha com o Johan, então é um jogador mais de segundo tempo, um jogador que basicamente vai fazer as funções do Keno e é um jogador promissor, um jogador talentoso, até contra o Paraná, no 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 primeiro jogo que o Filipão ainda não não tinha assumido o time, mas já estava na na comissão técnica, o Arthur ganhou uma chance, né? Fez um bom jogo, participou de dois gols, mas ainda está sendo lapidado, é uma joia que precisa ser lapidada e você entrar num time desse aí com esse mundo de fera aí não é fácil não, né Vitor? Não, é exatamente isso que eu ia dizer, calma, o Arthur vai ter sua chance, seu momento, sua hora, mas o Palmeiras tem um elenco estrelado com grandes jogadores que não vinha produzindo um grande futebol, mas que de repente nas mãos do Filipão cresceu, não sofre gols a sete jogos, me corrija se estiver errado no número de partidas. Já temos pergunta. E o que acontece, o Palmeiras vai dar, o Filipão na verdade vai dar é chance pra esses meninos, no entanto, ele vai primeiro colocar os jogadores experientes, vai colocar o Palmeiras num momento bom dentro do campeonato, como está acontecendo e a partir daí vai devagarinho colocando um menino ou outro, mas o momento é de recuperação, o momento é de de conquistar a confiança dos jogadores e da torcida e devagarinho coloca o Arthur e tantos outros meninos que fizerem jus a uma posição dentro da equipe. A bola agora é do Zeca. Boa noite, Vitor Hugo Duarte, seja bem-vindo. Ele pergunta e também. Meu xará, né? Sim. Boa noite, ótimo programa a todos. Gostaria de saber dos amigos em relação ao Renato no Santos. Gosto muito dele, porém já não, mas não tem pique pra aguentar o ritmo intenso. Concordam? É, concordo plenamente, o Xará, Vitor Hugo também, Vitor Hugo Duarte, né? O Renato é aquele jogador que todos comentam que joga de terno, é elegante, é um cara que dá o ritmo ao Santos, que faz a bola correr quando tem que correr, que tem que segurar o ritmo do jogo quando o time tá ganhando, mas o futebol atual, esse futebol veloz, claro que vai deixando o Renato um pouco pra trás. Eu não descartaria jamais o Renato jogando quando o Santos tá à frente do marcador, mas pra sair jogando realmente é difícil porque ele será um jogador que a partir dos vinte e cinco, trinta minutos do segundo tempo, não vai aguentar o ritmo correndo atrás de um outro de vinte, vinte e um, vinte e dois, mas ele é utilíssimo, é um craque de bola, é um gentleman, é pessoa demais, de boa. Agora, como titular do Santos hoje, eu não vejo justamente por essa velocidade do futebol, por essa integração, por essa correria enorme, essa marcação constante, então, por exemplo, não podemos colocar o Renato pra marcar, o jogador pra correr atrás do jogador, porque ele não tem mais esse pique, esse preparo físico. Marcos Assunção passou por por isso em dois mil e doze, não? Todo jogador passa, né? Chega um dado momento que o jogador sente o peso da idade, sente o peso dos treinamentos, pode falar, vai entrar. O Assunção, ele aproveitou ou usou o que ele tinha de melhor, que é o passe, ele sabia fazer cruzamentos, lançamento e ele e cobrava uma falta. Mas foi 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 criado um sistema de jogo em dois mil e doze, o Marcos Assunção de terceiro de terceiro homem no meio do campo. Sim, ele o o passe dele era o jogo e o e a falta era o que ele tinha de melhor. Mas Marcos, eu entendo bem o que você tá querendo dizer, mas cê pode acreditar que isso são exceções do futebol. Se você coloca num time hoje quatro, cinco jogadores veterano, cê vai sofrer, porque a molecada tá correndo, o jogo hoje é muito pegado, o jogo é físico, né? E aqueles jogadores que tem uma certa categoria, tem talento, mas que não tem uma certa, não tem uma idade tão nova assim, uma idade jovem, sofre. Portanto, Vitor, eu penso assim, o Renato ele é útil, mas eu não o colocaria se fosse treinador do Santos pra sair jogando, mas no meu modo de ver é utilíssimo utilíssimo quando o Santos por acaso estiver vencendo, para segurar o resultado, para ditar o ritmo do jogo. Agora o Marcos, pode falar. Dorival dizia que o Nenê e o Diego Souza não poderiam jogar juntos. São dois jogadores acima de trinta e dois anos e olha o resultado que o São Paulo tá dando aí. É líder do campeonato brasileiro, voando com os dois principais jogadores do time. Então acho eu que tem que se montar um jeito de jogar. Não tem um volante com a categoria do Renato hoje, se tivesses me corrijam. Não tem um jogador da elegância dele como você citou. Então é preciso montar um jeito de jogar, um primeiro volante que é o Alisson, que é aquele volante que morde, volante de marcação e o Renato aquele cara de categoria no meio de campo. Eu não descartaria o Renato como eu disse, mas não pra sair jogando. Jogador utilíssimo, gostaria de tê-lo no meu time se eu fosse treinador, mas é aquele negócio, pra sair jogando, ele com certeza sentirá o ritmo do jogo a partir dos 25, 30 minutos do segundo tempo e aí seria uma uma substituição com certeza garantida pelo ritmo que é imposto hoje hoje no futebol. É mais um jogador pra dar cadência, né? Sim, perfeito. Isso ele é inigualável. A gente tá agradecendo a resposta. Ele também esteve no Santos em 2014, acompanha o Marcos Assunção e era isso que vocês reportaram aí. O Renan tá falando da seleção do primeiro turno. Vocês já querem repetir a seleção de vocês? Nós vamos debater ela. Renan, cê coloca a sua seleção aí. Isso. Printa aqui pra gente ver se bate com o sol do Nações da Bola. Não só, Renan, todos os nossos amigos que estão nos assistindo e nos ouvindo pela rádio e assistindo pelo YouTube, YouTube Rádio Prado Oficial, pode fazer as suas seleções. Nós vamos falar aqui no ar, dentro do nosso tempo, é lógico, né? Teremos o maior prazer de falar da sua seleção e vamos aqui debater alguns nomes, alguns, né? Umas posições, tal, porque de repente, hoje, como eu disse no começo, hoje eu e o Marcos somos o Tite. Então vocês podem mandar a bronca aí, tá bom? Marcos, repetindo a sua seleção, por favor. Diego Alves, goleira do Flamengo, Éder Militão, São Paulo, Victor Cuesta Internacional, Jeromel Grêmio, Reinaldo São Paulo, Bruno Henrique Palmeiras, Patrick Internacional, Paquetá Flamengo e Nenê do São Paulo, Pedro Fluminense, Everton Cebolinha, Diego Aguirre, quem comanda esse mundo de craque aí. Então, eu vou aqui na minha, repetindo, Fábio, goleiro do Cruzeiro, Pikachu, lateral do Vasco, Kahneman e Jeromel, a dupla de zaga do Grêmio, que eu considero a melhor do Brasil e Reinaldo, na lateral esquerda. No meio campo, Bruno Henrique, do Palmeiras, Paquetá, do Flamengo, Zé Rafael, do Bahia e Nenê do São Paulo. E no ataque, o Everton Cebolinha, do Grêmio e o Pedro do Fluminense. O meu técnico é o Renato Gaúcho e o melhor jogador, na minha opinião, na primeira fase do campeonato foi o Lucas Paquetá. A revelação, Rodrigo dos Santos e é claro que eu não posso esquecer do Everton do São Paulo. Eu fiquei numa dúvida muito grande entre Everton do São Paulo e Everton Cebolinha do Grêmio. O que fez, que me fez colocar Everton Cebolinha foi a convocação. O Everton do São Paulo que é um dos responsáveis, não à toa chamado de motorzinho, nesse crescimento do time, né? Foi contra o posso deixar est neben trás do senhorите. Tchau, Def diz o contrumos verdadeiramente só, assim, es 추ator, da elementar no verde, comило, pelo amor ao Oscar, na verdadeiramente fato,a buscaश habitar o Universidade do dominar com 11 Trent americóOffense, de York, a Bremassa, eu não vi dejar 5,02, generators da Legenda Adriana Zanotto 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 E o Palmeiras Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E o Roger Machado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto